Vamos trabalhar para escrever essa expressão algébrica de uma forma mais simples. Veja só como eu vou proceder. Eu vou começar aqui utilizando a distributividade. Eu vou multiplicar aqui e depois vou multiplicar aqui e vou anotando os resultados. Veja só como vai ficar. Quando eu faço aqui 2g vezes 3h, qual que vai ser o resultado? Bom, é muito simples. 2 vezes 3, quanto que é? É 6. Aí eu só repito as letrinhas, no caso, g e h. Agora eu vou multiplicar 2g vezes menos 4i. Acompanhe. Primeiro eu multiplico os coeficientes, os números que ficam na frente das letrinhas. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho menos 4. 2 vezes menos 4, quanto que é? É menos 8, professor. Aqui está menos 8. Em seguida eu coloco as letrinhas. Aqui eu tenho 1g e aqui eu tenho 1i. Então vai ficar menos 8gi. E agora eu vou em frente. Agora eu vou utilizar a distributividade aqui nessa outra parte. Veja só. Vou começar por aqui. Vou multiplicar menos 5g vezes 3i. Primeiro eu multiplico os coeficientes. Menos 5 vezes 3 é igual a menos 15. Aqui está. Em seguida eu coloco as letrinhas g e i. Eu represento a multiplicação delas colocando elas aqui lado a lado. Agora eu vou fazer a multiplicação de menos 5g vezes menos 2h. Sempre do mesmo jeito. Eu multiplico primeiro os coeficientes. No caso, menos 5 vezes menos 2. O resultado é mais 10. Você tem que conhecer as regras de sinais. Em seguida, para representar a multiplicação com as letrinhas, eu simplesmente repito as letrinhas do lado. G, i, h. Nesse caso é só repetir. Agora, para continuar simplificando as coisas, a gente vai procurar os monômios semelhantes. Veja só. Os monômios semelhantes têm a mesma parte literal, isto é, as mesmas letrinhas. Por exemplo, bem aqui você está vendo 6gh e aqui também você está vendo gh. Tem aqui 10gh. Então, juntando 6gh com mais 10gh, vai dar quanto no total? No total você vai ter 16gh. Agora, ainda temos monômios semelhantes. Eu tenho aqui um monômio com a parte literal gi e outro aqui também com a parte literal gi. Para continuar, eu faço o seguinte. Vou juntar estes dois monômios. Eu vou adicionar aqui os coeficientes e repito a parte literal. Menos 8gi com menos 15gi. No total vai dar menos... Bom, 8 com 15 ali, 23. Então, menos 23gi. E essa é a resposta do item D. Eu espero que tenha dado para você entender. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!